Muito bem amigos e amigas que acompanham aqui o canal Caico em Foco, a nossa reportagem nesta sexta-feira, hoje faltando aí 14 dias para o início da festa e 19 dias para o início dos shows aqui na Ilha de Santana. Já estamos aqui para mostrar para vocês como está a montagem da estrutura. Já começou, o palco já está subindo ali a sua cobertura, mais carretas chegando, uma grande estrutura será montada aqui na Ilha de Santana e nós conversamos com o proprietário da empresa KN Produções, o Carumi Nascimento. Vai nos contar muitos detalhes, inclusive você vai saber agora no Caico em Foco em primeira mão onde os parques vão ficar esse ano na festa de Santana. Vai ficar apertado? Vai ficar livre? Vamos conferir nessa matéria que vocês sabem. O Caico em Foco mostra tudo, os bastidores também da festa de Santana para você. Boa tarde, sim. Tudo ok, a gente está aqui acompanhando esses momentos iniciais da montagem. Já estamos aqui desde o início da semana e está dentro do previsto. A montagem iniciada, como vocês estão vendo aí, logo estará sendo levantada a parte dos camarotes e as demais estruturas. Então está tudo dentro do cronograma mesmo. Carum, vamos aproveitar aqui essa sua estadia aqui. Uma grande pergunta da população é em relação aos parques, que todos os anos os parques ficam praticamente aqui em cima da bola, deixando um pouco apertado para o público. Porque esse ano, como é uma expectativa muito grande de shows, você poderia nos antecipar se realmente teremos mais espaço para o público que vem, tanto para a parte privada como para a área 0800? Isso. Essa foi uma preocupação nossa já no início, quando vencemos o certame. E procuramos saber o que foi que tanto o pessoal mais solicitou em termos de mudança. Então, um desses pontos foi abordado, que foi a questão dos parques, e esse ano o limite máximo dos parques é aquele ali que está ali. Não vai existir mais parque daquela roda gigante para cá, vai ser da roda gigante para lá. Então, são três áreas de parque que já começou a ser montado. Então, para esse ano, aqui onde vocês estão observando, só vai existir o público. Então, não vai ter nada de brinquedo de parque aqui dentro, não. Então, realmente a área para a população, as pessoas que vêm tanto para a área privada como para a área livre, vai ser muito maior do que todos os anos. Isso. Isso foi uma preocupação nossa desde o início e com certeza iremos respeitar esse espaço maior para todo mundo. Como é que está a venda de camarotes? Muitas pessoas já procurando a venda e queria que você falasse como estão as vendas e onde quem está assistindo agora pode comprar. As vendas estão sendo feitas no ponto certo, já iniciamos desde o mês passado e está dentro do programa previsto. Porque, na verdade, já esperávamos que o São João, o mês de junho, não fosse tão aquecido. Mas só fez passar o São João, começou mesmo a aquecer a procura. E acredito que iremos começar a usar todos, como também toda a parte que compreende aqui a ilha irá ser bastante movimentada. Carumi, mais uma vez, muito obrigado por receber aqui a nossa reportagem. Boa sorte aí, boa festa de Santana. Com certeza nos encontraremos ainda mais vezes durante a festa. Com certeza iremos nos encontrar várias vezes. Obrigado a você pelo espaço e é isso aí. Quem não comprou ainda seu camarote, seus ingressos, pode ir na Ponto 7 que está lá sendo vendido já. Alegria está no ar, sinta, ambe, pode se preparar, sinta a puxação, aumenta o som. Tá tudo bem, vai ser tudo de bom. Nada de tristeza, é só alegria. Eu, você quem tá feliz, tira o pé aí. Faz o X, faz o X que a noite vai ser brilhante. Faz o X, faz o X, faz o X, faz o X que a noite vai ser brilhante.